Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em gestanha, siga desse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em gestanha, siga desse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme quando não chega Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Minha mãe não dorme quando chega 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 Sou filho único, tenho minha casa pra olhar, sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Não posso ficar, não posso ficar.